Quem que tá à disposição já fisicamente e quem já cumpriu suspensão que já pode voltar? Na verdade, das lesões, a princípio, o Matheus tá recuperado, né? Silvio Rondinelli ainda não, como ainda continua a transição lá do Senna, do próprio Marcondes, né? Então, e outros jogadores que têm sentido alguns desconfortos, mas no geral, principalmente esses quatro jogadores. Com relação aos cartões, Luizão cumpriu, da mesma forma Germano, né? Então, eles estão à disposição e a gente ganha um reforço bom como Itamar também, né? Então, automaticamente, são jogadores que a gente já tem a opção de utilizá-los, inclusive os três aí, que eu disse, Luizão, Germano e o próprio Itamar sendo titulares aí. E isso deve acontecer. Já pensou alguém pro lugar do Zé Rafael ou tem que tirar? Não, ainda vou trabalhar com essa possibilidade. Não devo mudar a formação tática, até porque é um jogo em casa. Existe uma necessidade de vencer, né? Então, também não tenho por que mudar. Então, na ideia de não mudar, então, um meio é pra estar do lado do Germano. Pela característica ali, é o Gava e um segundo jogador ali, ou o Neto, ou o próprio é a manutenção do Júlio Pacato. Você, perdão. Não, não. O Pacato ficou fora ou não, pelo terceiro lado? Não, não. Não, que eu saiba, não. Pelo menos não tenho essa informação. Agora, se realmente tiver, mas eu não tenho essa informação. Porque o que a gente sabe é o Zé Rafael que foi expulso lá, né? Então, é o que está fora mesmo. E, Tati, você também está fora, né? Do jogo, isso muda alguma coisa? É, muito ruim, né? Muito ruim, porque... Primeiro que nós entramos lá pra poder tirar os atletas de lá e não acontecer o pior que as expulsões. Então, ele deu como invasão de campo, que o jogo já tinha terminado, não tem invasão de campo. Isso, no entanto, que ontem o próprio campeonato sul-americano, regido pelas regras da FIFA, o Tata Martino entrou em campo pra falar com o Eber no final do jogo, ele atendeu normalmente o treinador da Argentina, conversou numa boa com o treinador da Argentina, cada um fez o seu trabalho e seguiu a vida. Só que aqui no Brasil, a autoridade dos árbitros, eles acham que eles são, podem, mandam e desmandam e querem fazer e deixam de fazer. O treinador, aquilo que eu disse, lá na Bahia, teve o quarto árbitro, o árbitro chegou antes do jogo falando assim, professora, se limite a orientar a tua equipe sem gesticular o braço, sem ter uma atitude que vá prejudicar o andamento da partida ou colocar o meu trabalho em xeque, então tenta se controlar. Até teve um momento lá que eu ergui o braço e ele olhou assim pra mim, pô, o que nós combinamos? Ele me descalçou, então ele realmente me deu um tapa com luva de veludo. Eu tive que ficar quieto, botar o rabinho no meio das pernas e falar, ó, tem razão, professor, eu me excedi. Fiquei na minha. Agora, quanto mais agressividade vem do lado ao contrário, também do nosso lado, é claro, nós estamos com adrenalina alta, então você se sente lesado, né? Então, no entanto, que o relatório dele, quem viu o que ele colocou a respeito da minha postura, é brincadeira, né? Então, de que eu invadi o campo e simplesmente perguntei, o que você deu lá, né? Ele colocar isso no relatório dele, então ele se contradiz tudo. Mas, infelizmente, foi, tô expulso, não posso dirigir, o Alessio quem vai dirigir, nós vamos fazer o nosso trabalho, vamos estar focados também, então não posso estar nas dependências aqui do estádio, mas a gente vai estar junto no sentido de conversar e passar a informação para o Alessio de estar. O Alessio também tem um respaldo grande, já conhece muito bem a equipe, a maneira de jogar, sabe das minhas ideias, sabe daquilo que eu penso, né? Então, acho que vai estar muito bem servido também. Você não pode ficar nem numa cabine, nada? Não, só se for lá em cima, né? Como torcedor, né? Então, mas aqui embaixo eu não posso estar nas instalações, pelo menos é o que manda a regra. Quer dizer, nem aquele papo antes de entrar no vestiário? Só no CT, então eu faço a preleção no CT e a partir daí, então, de lá pra cá, é o Alessio quem vai comandar. Ô, Tenkati, como é que você imagina esses dois jogos, né? Depois de duas derrotas, o time tem essa possibilidade de dois jogos em casa, né? Pra, enfim, pra se recuperar. São jogos decisivos, como é que você imagina o time recebendo, né? Essa necessidade de ganhar, o jogo contra o Brasil, né? Tem um aspecto aí, né? Do que aconteceu aí nos últimos dois anos. Mas como é que você imagina o time aí pra esse jogo? Não, focado, concentrado naquilo que tem que ser feito, que é vencer. Se nós tivéssemos empatado o jogo com a Luverdense, nós teríamos que vencer da mesma forma, né? Talvez, se tivesse ganhado, amenizaria alguma coisa, mas a gente pensa sempre no positivo. Então, mesmo ganhando a Luverdense, aspiraria de novo a ideia de dizer, ora, a gente tem dois jogos em casa agora pra fazer seis pontos, com um ganho fora seria mais três, então pra chegar na zona de classificação. Então, essa meta de ter que ganhar toda a rodada, isso é fato. O efeito emocional de ter duas derrotas seguidas e vir de uma derrota pra jogar em casa, então é óbvio, é um peso maior o efeito emocional. Mas se você analisar friamente todo esse contexto que eu falei, entre um empate e entre uma vitória, nós teríamos que ganhar da mesma forma, porque como foi com o Vasco, o objetivo de ter jogado contra o Vasco não era pra perder, e sim pra vencer, pra fazer a segunda vitória consecutiva. Então, jogamos a maior força possível pra fazer a segunda vitória consecutiva com o Vasco. Não veio, até o contrário, nós tivemos uma segunda derrota que poucas vezes aconteceu na história do nosso trabalho aqui, de ter duas derrotas seguidas, mas aconteceu, faz parte, segue-se a vida, então nós precisamos vencer, mas tem que ter equilíbrio, não adianta desespero, então o time tem que produzir, tem que jogar. Mais uma vez, diante da Luverdense, nós não fomos lá pra perder o jogo, no entanto que a postura da equipe desde o início, nós fomos melhor inicialmente do que o Luverdense, claro que o Luverdense cresceu em outro momento, mas equilibramos o jogo, então eu acho que num todo, o Londrina teve vários momentos bons contra a Luverdense. Só o segundo tempo que deu um apagão de início ali, que nós poderíamos, levamos o segundo e poderia ter levado o terceiro, aí eu concordo. Mas fora isso, o Londrina, grande parte do jogo, ele teve muito bem, postura muito boa, teve a participação, criatividade, Júlio Pacato, mesmo responsável no início do jogo, ali naqueles 10, 15 minutos, pela distribuição e colocação dos dois laterais, foram seis assistências por parte dele de inversão de jogo, colocação de posicionamento de bola, então um ou outro um pouco mais aceso, mas num geral eu gostei da postura da equipe de novo, e a equipe foi aguerrida, até o final buscou, e infelizmente o resultado não veio por causa dos erros de arbitragem que provocou mais uma vez aí, inclusive o gol inicial da Luverdense, um erro grave dele, ah, o Anderson demorou pra fazer o passe, mas o Anderson já tava com a bola pra fazer o passe, o adversário dá o tranco nele, calça ele, é falta, não foi dada, seguiu o contra-ataque, sofremos o gol. Então um prejuízo grande pelos erros de arbitragem, infelizmente nós temos que ressaltar, porque não podemos ficar dando desculpa, mas também se a gente tivesse perdido, ora, por mérito só da Luverdense, como foi o segundo gol, mérito da Luverdense, sim, erro nosso, mas o primeiro, infelizmente, a arbitragem interferiu. Ricardo, essas duas derrotas, dá pra dizer que acenderam o sinal de alerta? Não, não podemos encarar dessa forma, teve equipes que tiveram já três, quatro, e acenderam de novo, o Campeonato Brasileiro mostra muito bem isso da Série A, não só comparando a nossa, o Atlético Paranaense começou na zona de rebaixamento, obteve duas vitórias seguidas, três vitórias seguidas, tá lá em cima, né, então é claro que você não pode falar assim, se sentir confortável e dizer, ora, agora nós vamos em casa jogar e nós não precisamos, só do empate, só do, não, a gente sabe daquilo das necessidades que nós temos, nós temos que virar o turno próximo dos 30 pontos, né, ou nos 30 pontos ou próximo dos 30 pontos, então essa é a ideia da virada do turno, nós temos sete jogos pra fazer, né, então tendo que disputar esses 21 ainda, certo, pontos, então desses 21 pontos nós temos que buscar essa margem de aproximação, se nós temos 16, hoje é 14, no mínimo, né, ou entre 10 e 14 pontos pra que a gente esteja nessa média, da classificação na zona intermediária, e nunca perto da zona de rebaixamento. Vem cá, nas últimas quatro partidas, uma média de 20 cartões, uma média de 5 por jogo, é um número considerado razoável? Ah, o cartão não é só para o Londrina, né, outras equipes têm enfrentado isso, claro, que umas atitudes como, por exemplo, do Zé Rafael, de ir no final do jogo, né, entrar em campo, já tinha sido substituído, voltar pra campo a ser expulso, então, isso não pode, né, então, como outros momentos, teve outros jogadores que levaram advertências por questões de expulsões desnecessárias ou cartões amarelo, né, então, isso, o clube tem advertido, não é um só jogador, vários, eu também tenho feito as advertências e as orientações, né, agora, claro, que tem um excesso, às vezes o árbitro, ele se sente lesado, porque o jogador falou um pouco mais isso, mas quando é necessário ele dar um cartão amarelo pela má falta, ele não dá, né, então, isso é fato também, então, é o critério que fica sempre colocando, por exemplo, o Igor tomou um cartão, só simplesmente porque falou, foi gol, não tocou, tocou, não foi gol, ele olhou pro Igor, cartão amarelo, então, é o rigor num determinado lance muito grande e num outro momento não, né, se o jogador chega xingando, se o jogador chega esbravejando, ontem nós vimos o Weber, inclusive, tomar peitado em alguns momentos de jogadores e sendo intimado, normalmente seguir a arbitragem dele, então, acho que a arbitragem já tá muito sensível, essa é a minha palavra, né, então, mas a gente não pode também tirar a nossa culpa de vários cartões aí, dessa margem, por exemplo, de cada 10 cartões, 3 ou 4, a hipótese certeza, nós também temos sido culpados e os jogadores estão sendo corrigidos e cobrados. E, Cátio, Londrina encontrou o Brasil de Pelotas nos últimos dois anos por quatro vezes, jogos difíceis, enfim, com algumas circunstâncias até extra-campo. Nesse Brasil, de agora, você vê algumas diferenças pro time que vocês encontraram aí nos últimos anos? Não, até porque eles mantiveram até mais jogadores do que nós, né, se nós pegarmos a base deles de, tanto da Série D pra Série C e vindo pra Série B agora, é praticamente o mesmo elenco, trocou muito poucos jogadores, até nós trocamos mais do que o próprio Brasil, né, então ele vem com uma base há muito tempo, jogadores de confiança, própria comissão técnica, o treinador, então eles têm um elo de ligação muito forte, então é um time de conjunto muito forte, né, é um time que luta, briga, se empenha, né, então até por conta de algumas mudanças que eu devo promover, principalmente na frente lá, é em função disso aí, de ter um jogador que faz esse papel um pouco mais que é o Itamar, com relação ao que é isso? O que é isso é mais técnico, só que no corpo a corpo ele participa menos, né, e esse jogo especificamente vai precisar do corpo a corpo do jogador mais de choque. Já falou disso outras vezes, mas eu gostaria de reforçar, não tem essa história de rivalidade, nada, né? Não, eu não vou encarar dessa forma, passou, inclusive nós quando tivemos o ano passado lá, fomos muito bem recebidos, e aqui também nós recebemos de novo o Brasil bem também, até nós vencemos aqui por 2x1 na Série C, então automaticamente eu acho que tem que parar aí, quebrou esse clima, Londrina e Brasil é mais um jogo da Série B, e mais um jogo que o Londrina joga em casa e precisa vencer, ponto. A partir daí, então nós não temos que tocar mais no assunto, porque acho que botamos um ponto final nesse lado, duas equipes que querem seus objetivos, o Londrina jogando em casa quer mais e vai ter que querer mais mesmo e ganhar o jogo. Um jogo de partes, no gramado e na arquibancada? É, no gramado eu não digo porque é normal, né, então é disputa de bola, é normal que é um jogo de contato físico, mas num geral fora eu acho que é o que a gente tem feito, nós temos que receber bem quem vem aqui, nós temos sido muito bem recebidos fora também, no entanto que coordenações, direções de clube nos recebem bem, comissões técnicas da mesma forma, então a gente não pode transformar em guerra os jogos, cada um aí entrou para campo aí diferente, os 10 contra 10 ali, os 11 contra 11, aí meu amigo, como diz a gauchada, se pelejam, né, aí tem que lutar, dar o seu melhor, cada um buscar pelo seu objetivo, seu espaço, e fazer sua luta coletiva e individual, mas fora isso, acho que a gente tem que se tratar bem, principalmente com os profissionais. Então, de volta ao time, agora com um adversário difícil, que vocês já conhecem, o que você já está imaginando para essa partida? Não, acredito que vai ser uma grande partida, apesar dos outros anos ter criado essa rivalidade, né, que infelizmente dos fatos que aconteceram, mas pela nossa parte isso foi deixado para trás, eu acho que o futebol não é esse tipo de coisa, a gente tem que pensar para frente, pensar que dentro da nossa casa a gente tem que fazer o nosso jogo, e se Deus quiser sair com os três pontos. Ô Luizão, como é que é ter a necessidade, né, lidar com essa necessidade de ganhar, o time vem de duas derrotas, agora dois jogos seguidos dentro de casa, oportunidade para voltar a vencer. Como é que vocês lidam com isso? É uma certa pressão, né, para voltar a ganhar com o jogo dentro de casa. Não, eu acho que a pressão, ela existe, essa pressão, ela é interna, porque a gente precisa de resultados. A Série B é assim, a gente tem que somar pontos dentro e fora de casa, infelizmente a gente perdeu uma dentro de casa e uma fora, mas o campeonato é longo, a gente sabe disso, e a gente precisa pontuar. A gente tem que, se Deus quiser, fazer essas duas vitórias dentro de casa, para encostar no G4, e na virada do turno a gente está encostado ali para brigar com sonhos mais altos, que é o acesso à Série A. É ruim não ter o Tenkat ali no campo? Ah, é ruim, né? Ele é o nosso professor, é o nosso mentor ali, né, ele é um cara muito inteligente, e muito participativo nos jogos, vocês sabem disso muito bem, então, sem ele é difícil, como sem qualquer outro membro da nossa equipe, que é muito importante. Mas eu acredito que os nossos profissionais são capazes e vão suprir essa ausência. É hora de ter uma reação, Luizão? Ah, é hora, é hora, eu acho que não condiz muito essas duas derrotas com o que a nossa equipe tem jogado. Para mim foi um resultado injusto, até contra o Vasco e contra o Luverdense também. Nos dois, é a minha opinião, a gente deveria ter somado dois pontos, o empate já estaria bom. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, não dá para remoer muito a derrota, a gente tem que pensar para frente, porque o campeonato não para e não dá para ficar lamentando o que passou. Essas questões da arbitragem, nos dois últimos jogos, abalam um pouco o grupo, na hora de entrar em campo, como que vocês lidam com isso? Então, a gente é muito homem, né, a gente tem que ser homem na derrota, homem na vitória, mas a gente não quer ser privilegiado de maneira nenhuma, mas a gente só não quer ser atrapalhado também. Eu acho que os juízes são seres humanos como qualquer outro, são falhos de erro, mas às vezes tem tendenciado um pouco em faltas, em cartões, e está na hora de disparar, né, está na hora de começar a fazer o trabalho dele certo. A gente entende que são erros, mas todo jogo também complica e é difícil para a gente. Que tipo de jogo você espera? O adversário tem uma característica, né, de muita marcação, jogo disputado, pegado, o que você imagina desse jogo de amanhã, Luiz? É, a escola gaúcha é assim, né, são uma equipe bem forte na marcação e gostam de explorar bastante o jogo aéreo, mas na minha opinião, a gente tem que jogar para cima, a gente tem que pensar no nosso jogo, no nosso ritmo, que a gente vai impor, dentro da nossa casa não pode ser diferente. A gente tem que respeitar o adversário, jogando para cima e tentando a vitória a todo momento. O Germani aí, está de volta? Como é que está a animação para voltar a campo? É, cumpri suspensão nessa última partida, muito ansioso para poder voltar a jogar novamente. Estarei à disposição do Tenkat para esse jogo agora contra o Brasil de Pelotas. O que é que você imagina do jogo? Você estava nos dois confrontos do ano passado, você não jogou a Série D, né, contra o Brasil você não estava, mas no ano passado você estava. Essa rivalidade já ficou para trás, realmente? O que vale é daqui para frente, Germano? Ah, acredito que se criaram, né, diante desses jogos que acabaram acontecendo. Vejo que não vai ser diferente, de jogos muito intensos, uma marcação muito forte, de jogos decididos nos detalhes, assim como tem acontecido anteriormente. São duas equipes que têm um confronto muito forte, o histórico já mostra isso, tanto jogando dentro de casa quanto fora, e não vai ser diferente na postura que o Londrina vai ter. Eu acho que nós temos que ter essa marcação forte, mas com a posse de bola procurar jogar, e onde nós temos que buscar o resultado positivo, vindo de duas derrotas. Então, esses dois jogos agora, de suma importância para nós, nesse crescimento e nessa evolução que o Londrina está tendo diante da competição, e que a gente volta a pontuar novamente. Germano, o que passou, passou, mas o quão prejudicado tem sido o Londrina por questões de arbitragem? Na verdade, é até difícil de falar sobre isso, nós atletas, porque dependendo do que nós falamos, nós podemos até acabar sendo prejudicado e ser punido. Isso já demonstrou no final do jogo que a gente já acabou tendo a circunstância de uma expulsão. Então, eu coloco a diretoria em relação a isso, para poder argumentar e poder falar de uma maneira mais contundente em relação a esses erros que acabam acontecendo. E nós, dentro de campo, temos que fazer o nosso papel como atleta, de procurar jogar, independente do que vier a acontecer, nós temos que estar focados e colocar as nossas forças totalmente nesses 90 minutos. Mas é lamentável tudo isso que vem acontecendo, porque acaba fazendo diferença isso, acaba tendo um impacto muito forte no resultado final de uma partida. Germano, o Londrina tem dois jogos em casa, o time vende duas derrotas, e agora duas partidas com times até complicados, se é que a gente pode dizer assim. O que vocês planejam para esses dois jogos? Na verdade, nós temos dois jogos em casa, nós temos que colocar o nosso foco, as nossas forças totalmente agora no Brasil de Pelotas. É um jogo muito importante, sabemos de quanto é difícil esse jogo, o quanto vai ser complicado, mas nós temos que colocar toda a nossa força nesse jogo contra o Brasil de Pelotas em cima de um resultado positivo. Aí depois sim nós vamos pensar no próximo jogo que é na próxima semana, mas o nosso intuito agora, as nossas estratégias, as nossas forças estão totalmente voltadas nesse primeiro jogo contra o Brasil de Pelotas. Então é em cima disso, dessa estratégia, desse foco, de buscar um bom jogo e sem dúvida nenhuma um bom resultado agora. Além dos desfalques por estar machucado, tem Zé Rafael, Pacato, e tem Cate. Tem Cate e também não entra. Como é que fica? Então, no início da competição nós já falávamos sobre isso, a competição tão longa quanto é, e que haveria diversidades no meio da competição e como está havendo agora, por suspensão de cartão amarelo, cartão vermelho, por lesão. E nós temos que se readequar, se reorganizar de uma rodada para outra, de um jogo para outro, para que nós tenhamos um bom rendimento, para que nós tenhamos um bom resultado, porque não há tempo de ficar se lamentando, porque diante de um campeonato tão difícil quanto é esse, de uma competição tão competitiva. Então, a gente sabia já dessa preocupação ou desses acontecimentos que viriam acontecer no meio da competição. Então, elas estão acontecendo, nós temos que reorganizar o mais rápido possível, não podemos lamentar, e nós temos que ter todas as forças para a gente buscar já um resultado positivo já diante do Brasil. Vamos ter a dificuldade da ausência de alguns atletas, sem dúvida, mas nós temos que confiar na entrada de outros atletas, oportunidades que estão tendo, e manter o mesmo foco, o mesmo ritmo, e procurar pontuar dentro de casa. E, para que nós tenhamos um bom rendimento,